Olá, Rulido vindo aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias, com todas as novidades do mundo de cripto, e hoje eu espero estar acertando com a luz, umas vezes pareço um fantasma, outras vezes fico muito escuro, vamos lá ver se é desta, como eu estou num lugar provisório, para quem não sabe eu vivo no Brasil, mas estou aqui em Lisboa, agora e então é tipo um estúdio temporário aqui, então vamos lá ver se está bom o som e a luz. Meus amigos, 39 dias para este ponto crucial que eu já vou falar, ok? Estamos num momento em que infelizmente não me levem à letra, mas há sangue nas ruas, é uma frase que eu utilizo muito, num momento que é a altura para que se comprar, quando há sangue nas ruas é preciso comprar. É uma frase não é minha, é de um bilionário qualquer, já não me lembro, que eu adotei para mim, para eu saber quando comprar, quando parece que não é bom comprar, então é nessa altura que é bom para comprar, tá? E eu vou vos dizer exatamente porquê. Vou vos dar os porquê dos 39 dias, vou explicar também todas as outras razões adicionais para isso, tá? Então nós temos 39 dias para conseguir um momento, para conseguir investimentos de alta rentabilidade, tá? Já vou vos mostrar isso. Bom, estatísticas cripto, aqui temos aqui o nosso market cap, que está neste momento aqui com 1.110 trilhões de dólares, os usuários continuam aumentando, mais 3,89% nas últimas 24 horas, as transações também, as coisas continuam aumentando no mundo cripto, apesar de muita gente achar o contrário, e o halving, o halving é em 189 dias, 9 horas 23, não é 189, 9 horas, porque isto foi ontem, tá? Tirei, planejei isto ontem, tá? Mas faltam 188 dias para o halving, puxa, parece que foi ontem que ficou, fiz aqui um vídeo que dizia que faltava um ano certo, 365. Então faltam 6 meses, praticamente, para chegarmos ao halving, e este é o gráfico que eu queria falar com vocês, o dia D, 21 de novembro, vai ser o dia D, faltam 39 dias, e em todos os ciclos tivemos sempre este dia D que é começar o mercado a subir, tá? Que temos durante bastante tempo, em inglês chamam aqui o sideways, que é andar de lado, não é? Estar o mercado plano, mercado plano, mercado plano, e depois, puf, explota, tá? Então como podem ver, este parece o mercado deste ano, não é? Olha aqui, tal e qual, tal e qual. Há muita gente que entrou neste ciclo, ou entrou no ano passado, ou mesmo em 2021, que pensa que é muito diferente, e desta vez vai ser diferente, mas continua a ser igual. Como é que eu ia dizer? Nós temos que ultrapassar esta fase de aborrecido, aborrecido, que é aborrecido, tá? Mas é na altura também que nós podemos aumentar a nossa cripto, os nossos investimentos. É isso que eu estou fazendo todos os dias, todos os dias eu faço o meu DCA, eu compro as minhas criptos, tal e qual como está planejado, e se isto acontecer, aí eu vou poder, tenho dinheiro de par, tenho um bom percentual de par, tenho um bom percentual de par, à espera desta queda, tá? Se não acontecer, e se for assim, tudo bem, ou se for assim, e depois subir, espetacular, também está tudo na boa. Aqui vocês podem estar a dizer, é o Rui, mas olha aí a queda que houve, é verdade, esta queda foi do Covid, não é? É um cisne negro, mas não sei se vocês se recordam, recuperou praticamente em pouco tempo, tá? Em poucos dias estava recuperado e foi por ali acima, para quem não se recorda, tá? Então, e dá para vir aqui, se a gente vir para aqui, começou por aqui a subir, foi uma loucura, ok? Quando chegou ao final do ano, já estávamos nos 20 mil dólares, então, e aqui chegou aos 4 mil e tal, eu comprei 4 mil e tal, máximo 5 mil dólares eu comprei, então se houver um cisne negro, eu estou preparado, tá? Tenho aqui algumas massas de lado para isso, mas eu vou continuar a comprar. Então, temos, tecnicamente, para este boom começar, temos 39 dias. 21 de novembro é um ponto-chave. Vamos ver se desta vez continua a ser um ponto-chave ou não. Não se esqueçam que estamos no último trimestre do ano, é o melhor trimestre, sempre o melhor trimestre de todos, e, por isso, as coisas estão todas alinhadas, os bilionários estão todos a comprar, as pessoas, os investidores de longo termo estão todos comprando, estão batendo recordes todos os dias de investidores de longo termo, e, ainda ontem, falei nisso, e eu estou um pouco constipado, perdonem-me, resfriado, no Brasil é resfriado, por isso, perdonem-me, às vezes fica-se um pouco, as minhas ideias não estão 100%. Reparem bem, liquidez está prestes a arrebentar, é outro indicador de como os investimentos de risco, que são mais as altcoins que o bitcoin, hoje o bitcoin já não é tão de risco, mas vá, pensando que seja de risco, quando há muita liquidez, os investimentos, as ações de tecnologia, as criptos, sobem. Então, tendo em conta que os bancos centrais estão completamente negativos em todo o mundo, o Banco de Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco da China, está tudo mal, está tudo com juros elevadíssimos, ou então aqui no Banco do Japão, que têm estado a comprar os próprios títulos deles, também precisam urgentemente fazer alguma coisa. Isto vai trazer liquidez, eles vão ter que mais tarde ou mais cedo baixar os juros, ainda agora o Joe Rampal esteve a falar sobre isso, ainda agora o governo dos Estados Unidos esteve a dizer que o FED não pode mais aumentar os juros, que vão partir completamente a economia, e vamos entrar numa recessão se isso acontecer. E eu vou vos dizer o que é que vai acontecer. Se eles declararem a recessão, vai haver uma queda grande. Nessa altura, quem tiver dinheiro, vai poder investir assaltos. Se não acontecer isso, não. Então, aqui há algumas probabilidades de acontecer alguns minicis nos negros. O mercado chinês está cheio de problemas. Só para terem uma ideia, é que o Evergrande está com 4.68 bilhões em atraso para 2025. Continua aqui a cair. E quando se passa aos 50%, é caminho de não à volta. E continua a cair. Olha só esta notícia. China Country Gardens sucumbe para a crise de dívidas depois de uma queda das vendas. O gigante de propriedades falha a conseguir pagar o empréstimo e avisa que é muito improvável conseguir pagar todas as suas obrigações de dívida internacionais. Depois o FED cascara e disse Nós temos mais trabalho a fazer para conseguir com que os bancos fiquem resilientes. Ou quer dizer que vai haver mais problemas. Ou seja, o que é que isto tem a ver com o Bitcoin? Bom, os bancos estão com problemas. O programa de resgate, o BTFP, foi esgotado bem mais do que era esperado. O mercado de títulos está desmoronando. Os juros estão altos. Mais bancos irão fechar se o governo não intervir. Ou seja, se não imprimir muito dinheiro. E a conclusão é que a liquidez global por todo o mundo, aqui na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, etc. Vão ligar as impressoras. Ora bem, aqui está o gráfico da liquidez global. Em setembro caiu um bocadinho, mas se nós olharmos aqui nos últimos dias, já começou a subir novamente. E podemos ver que há uma correlação com o aumento da liquidez e o aumento do Bitcoin. Principalmente nos ciclos, houve aqui este pico, depois desceu, ele também desceu. Houve aqui este pico, o Bitcoin subiu e depois desceu. E agora também tivemos esta subida. Aqui, claro, esta parte, tivemos uma dupla. Isto foi o mercado do bear market, de bull market, no último ciclo. Por isso só tivemos aqui esta queda, mas recuperámos bem. Poderia ter sido plano, não é? Poderia ter sido um bico, mas não. Mas, como podem ver, agora também está subindo. Por isso, o que é esperado é que eles precisam de imprimir. Não há hipótese. Agora, com a guerra, ainda por cima, com mais uma guerra do apoio a Israel, eles vão ter que continuar a imprimir mais, mais e mais. Então, para salvar também os bancos, etc. Então, apesar de eles não falarem, não há outra chance. Olhem aqui. Olhem quem está a imprimir. Sabem o que é isto? Isto é o Bitcoin versus Rublo. O Bitcoin Rublo. O volume diário. Olha o que está a passar na Rússia. São os russos comprando Bitcoin. Isto foi agora, a semana passada. Estão a ver? As coisas estão aumentando. As pessoas estão fugindo do fiat para cripto. Ok? Também estamos aqui neste momento. Aqui é o valor da prata. O mercado da... O valor do mercado da... Ai, da prata. Aqui é do ouro. E o Bitcoin está aqui. Já duas vezes chegámos ao... O market cap. O valor do mercado da prata. E agora descemos. Mas eu acredito neste ciclo. Agora vamos passar a prata. E quiçá... Quiçá se não chegamos ao ouro com os ETFs a serem aprovados. Também a utilização da Lightning Network saltou agora, vejam só, nestes últimos dias, 17%. Isto é ótimo para o Bitcoin, não é? Para quem não sabe, a Lightning Network permite, entre aspas, pagamentos mais baratos via... Com o Bitcoin e mais rápido, os meus testes não indicaram isso. Paguei exatamente o mesmo na Lightning Network que com o Bitcoin. Apesar de ter sido um pouco mais rápido, espero que eles corrigem essa parte porque não foi barato. Mas a utilização da Lightning Network realmente vai ajudar imenso a utilizar, a ter casos de uso do Bitcoin. Olhem aqui as entradas de dinheiro no mundo de cripto. Estão explodindo aqui. Esta foi a semana passada, tá? Fechou a 6 de Outubro. Então tivemos aqui algumas semanas negativas, né? Em saídas, a vender. E agora começámos a comprar. Começámos, ou seja, eu tenho que comprar de sempre. Tenho que comprar de sempre. E olhem bem. Bitcoin, o que é que entrou na semana passada? 42 milhões. No ano... Este é o ano completo. 22 bilhões de dólares de entrada no fluxo. Ah, não, desculpem, não é isto? É aqui. 246 milhões positivos aqui no Bitcoin neste ano. Então, 42. Mas, aqui, a Ethereum está negativa. Diversos bens estão negativos, inclusive a Binance. Mas, vejam bem, eu tive que salientar aqui. Semana passada, na Solana, 23.9 milhões. Que é nada mais, nada menos, praticamente metade de tudo o que foi comprado na Solana, até à data, este ano. Litecoin também não teve qualquer entrada. Os shorts de Bitcoin, XRP também nada. Cardan teve aqui 200 mil dólares, etc. Então, aqui, a grande surpresa é a Solana. Cada vez tem mais instituições a investir na Solana. Fica a dica, tá? Eu acho que há, provavelmente, há dinheiro a sair aqui da Ethereum para a Solana. Já conheço vários investidores que fizeram essa escolha. Inclusive é eu. E agora tenho visto outros a falarem sobre o assunto. Eu comecei mais cedo a fazer esta mudança. E esta aqui são os desbloqueios da cripto nos próximos dias. E isto é preciso ter muito cuidado. Eu fiz um vídeo explicando, A mais B, o quão o desbloqueamento de tokens afeta o valor dos tokens. Porque eles são despejados no mercado e o valor cai. Então, cuidado, porque a NIR tem uma inflação muito alta. Temos aqui GLMR, Pendle, One Inch, Aptos, U, E, 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 U, L. A gente nem conheço. A NIR, a SWEAT, a Cyber e a Flow. E aqui em baixo, a Apecoin. A Apecoin é a pior de todas. É a pior de todas. Já falei sobre isso. Não vale a pena estar a bater mais no ceguinho. Mas são muitos milhões. Olha, Apecoin, 4% que vai ser despejado agora. 11% vão ser despejados da Cyber. 3% da SWEAT e por aí vai. Por isso, não sei se vocês têm este tipo de tokens, mas se tiverem, já sabem o que é que vai acontecer a essas moedas. Porque vão perder valor. E eles vão continuar a despejar. E há umas... Epá, eu já falei no outro vídeo, não vou entrar aqui em detalhes. Falei em 3 tokens que não se deve comprar. Principalmente que eles vão despejar muitos tokens quando o bull a seguir ao halving. Que coincidência, não é? Então, cuidado. Tokenomics é muito importante. A inflação é muito importante nos tokens. Porque isso afeta diretamente, sem dúvida nenhuma, está mais do que comprovado. Afeta diretamente os nossos investimentos, o valor do token. Ok? Por isso, cuidado amigos. Estudem sempre essa parte. E já agora, não se esqueçam de esmagar um joinha. Epá, eu hoje estou, o meu cérebro, já ontem não estava bom. Já não me resfriava há anos. E então vim aqui para Portugal, pronto. Esmaguei o botão de curtir. Subscrevam para mais vídeos todos os dias às 17 horas de Brasil e 21 horas de Portugal. Estejam resfriado ou não, eu faço aqui um vídeo com todas as novidades do mundo cripto. Eu tenho aqui em baixo também um link para o nosso grupo do Telegram. Qualquer pessoa pode comentar, perguntar, responder, participar. Deixe não faça spam. É muito bem-vindo. E tenho aqui mais duas coisas espetaculares. Esta aqui é um indicador que a Alice Hartz partilhou no Twitter. Olhem bem. Isto é um indicador espetacular do RSI. E sempre, sempre que ele esteve aqui nesta posição, sempre que ele esteve nesta posição, vejam bem o que aconteceu. Olhem aqui. Pumba. Foi sempre para cima. E é nessa posição que nós estamos agora. Amigos, a janela da oportunidade está a terminar. Estamos a entrar, estamos quase a entrar na janela da oportunidade de venda. Ok? Iremos falar sobre isso depois. Como sair. Como sair. Agora é a altura de entrar. E mais. Temos aqui o nosso amigo Jim Cramer. Não sei se conhece. Mas ele é tão mau, tão mau, tão mau nas suas previsões, que se fizermos exatamente o contrário do que ele diz, estamos bem. Inclusive, para terem uma ideia, existe um index exatamente do contrário do Jim Cramer. Para as pessoas investirem e saberem. É um indicador muito bom. Então, Jim Cramer disse, o Bitcoin está prestes a descer muito. Então, aqui o Bitcoin Archive disse, obrigado, estou all in. Então, este é um indicador espetacular, perfeito para sabermos que o mercado vai subir. Era só para deixar esta para acabar, porque esta espetacular, ele está sempre errado. Nem sei como é que ele tem lugar na televisão. Mas achei interessante também. Por isso, amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã às 17 horas cá estarei, 17 horas de Brasil e 21 horas de Portugal. Até lá, tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau.